Olha pessoal, estou voltando aqui com vocês, queria mostrar o nosso povo brasileiro Nosso povo brasileiro que sempre teve trabalho, que hoje está necessitado Todo mundo pensando só em eleição e é o político que dá alguma coisa E o nosso povo passando fome aqui no Brasil Olha a quantidade de pessoas, eu gostaria de entrevistar aqui as pessoas Mas infelizmente eu não vou fazer isso, porque eu tenho receio que aconteça alguma coisa Porque infelizmente é um povo que necessita mesmo Ninguém aqui está de brincadeira E assim, eu só espero que todo mundo se conscientize que a gente precisa da intervenção militar nesse país Que as pessoas tivessem uma cultura um pouco suficiente para enxergar E nós estamos todos juntos, não tem como separar o povo Olha a quantidade de pessoas que tem aqui Isso aqui está desde as três e meia da manhã, o pessoal chegando em fila Muitas mulheres, donas de casa, muita família necessitada Olha aí, se esse povo aqui se levantasse, pedisse intervenção, tudo mudava nesse país Nós estamos na mão de políticos podres aí Que só vai ser eliminado realmente com a intervenção que pode prender o Congresso Nacional A coisa é tão extensa aqui que eu não vou ficar passando três, quatro, cinco quadras Mas está lotado, a coisa é gigantesca É de tudo quanto é lado, não para aqui Você vê a quantidade de pessoas que precisam, olha a coisa como é absurda Parece que nós estamos na Índia, mas não é não Nós estamos do lado do Heliópolis Uma das maiores favelas aqui de São Paulo Entendeu? Olha aqui Olha aí, continua, continua Eu vou parar por aqui, porque não adianta ficar indo até o final O final da ponta do iceberg, o começo do iceberg é esse daqui E vocês vão ver como vai ficar Dizem que os intervencionistas não avisaram Entendeu? Os patriotas de verdade Nós não queremos mais política nenhuma Nós queremos governo militar para poder criar emprego Gerar renda, fazer o povo, a nossa moeda forte novamente Para ninguém sofrer mais, entendeu? Acabar com esse banditismo aí, desses sem vergonhas Que estão no Congresso Nacional Muito obrigado a todos aí e um Feliz Natal